É mega bombado, não parece, tipo, naquela roupa lá, cara, deixa eu botar com ele com a roupa, pera aí. Olha lá, com essa roupa aí, você nunca diria que ele é todo bombadaço, inclusive, nem faz sentido, devia estar, pelo menos, aparecendo nessa camisa aí, isso tá muito fino. Essa roupa é mágica dele pra ficar enganando desse jeito. Olha lá, o tamanho do braço do cara, devia estar esticando a camisa, devia estar toda apertada nele. Isso tem algum errado, isso aqui é magia, a camisa é feita pra ele parecer menorzinho? Como é que isso funciona? Eu vi o pessoal zoando, e realmente a zera ficou boa. Se ele ficasse andando sem camisa no colégio, o pessoal não ia fazer bullying com ele. Ele é gente de cicatrizes também e tal, então intimidaria todo mundo, ele é só ficar andando no colégio sem camisa. Eu gostei desse comentário, foi um dos vídeos que eu lancei, ficou muito engraçado, fiquei rindo, fiquei parado rindo desse comentário tempão. Pô, esse aqui, ele é otário, devia só sair andando no colégio sem camisa, todo mundo ia respeitar ele. Nossa, o pinguinho do apocalipse foi aquele. Eu não tinha saído em câmera lenta. Aí também, ficou legal. Bem com o chisão, ela tá em perigo e tal, e aparece heroína pra salvar ela. Olha lá, com a luz atrás ainda ficou um efeito mais legal. Cena original, inventaram aí, basicamente. Pro anime. Ficou uma clara, ficou bonita, essa cena, inclusive, com a luz atrás dela, ficou muito legal. Ficou uma clara, ficou muito legal.